Se ela quer perigo, eu deixo ela testar minha fé Se tamo junto, esquece tudo e numa noite vem ser minha mulher Nesse vídeo que eu vou te matar, menina, menina Acho melhor você limitar nesse clima, menina Menina, você perde porque você não tem disciplina É por causa do gênero, por causa que você tem uma vagina Tengo a visão mesmo, você sabe que eu vou chegando agora nesse flow Sabe que você remanda muito chato nesse vídeo Se tamo não rimando nesse tremo é que tá show e o malduro é sério, menina Cê sabe aqui, não é pelo gênero a sua demência Isso acontece nessa porra, pela sua falta de vivência Até outra rima que eu ia amar aqui, eu realmente agora Só que eu nem sei no que eu falei Cê percebe no momento que eu saio de uma furada e vencer por nessa porra Que na rima eu sou sensei, eu sensei, eu nem sei se cê sabe rimar Só sei que cê é feia e não consegue apoiar E o bagulho é ruim, cê sabe que eu vou gastar Agora mais um pouco pra poder me digastar Ó véi, tá ligado, menina, você não escuta em me ensina Acho que com esse cabelo parece até que ele muda alguém preso do palo dele na caída Bem mais tempo Vem mais tempo Ent entreprene Vou passar ele Chupa ele Beleza Amor Chupa ele Chupa ele é bom samurai, a casa cai, cê veio pra caralho, ah, foda-se, então eu vou continuar porque meu berço é inteiro, hoje eu tô te mostrando que sim, sou freestyleiro, mano, olha pra mim, frente a frente, não me veja como mulher, mas sim como oponente, então, me diga que a batalha é pra realizar, decadência na vida sim, mas amanhã tá pra levantar e progredindo, meu berço é lindo, a cada segundo que passa, mano, minha vitória eu brindo, e hoje eu tipo de garoto, que eu tenho a minha história, já dizia chorão, dias de lutas e de glória Jay J. Hoje eu te falo, presta atenção Olhar pra tua cara, tá assistindo no cor Então, se liga, bateu, tô chegando, chegando em cima do bicho na crepe E hoje eu te falo, presta atenção, é um bom bebe Faça o meu beat, mano, aí foque o beat, tô falando Então presta atenção, porque ninguém sai na balão Se você ninguém resolver, a cifra, o corpo é nem seu Atenção na batalha, mano, se fudeu Samurai, quando eu falo, mano, tô aqui, é tipo de ninja E ele é o samurai, eu te mostro o poder do ninja Não vou te ver como mulher, vou te ver como ponente na levada Nem como oponente, não mudou foi nada Continua o lixo, só fazendo improvisado Quer dar uma de pene e quer mandar o flow cansado Aí, menor, o que que tá acontecendo? Você tá ligado? Você não tá desmerecendo? Aí, você não tá desmerecendo? Não, é foque o beat, é foque o ase que ela tá fortalecendo Eu vou chegando agora, vou fazendo a minha improvisação Você tá falando sério aqui no vácuo Me chamar de face, a bunda não disse isso, né, né, pichate E o maluco é que você vem de sacanagem Sabe, samurai, não pode arrepender mensagem Aí, menor, eu tô no Brasil, casaco, vem de New Glant Você vem da puta que pariu Tá ligado? Você trabalha na feira Com pastelzinho de pasteleira Eu, tá te dando, é? O Eto é de pasteleira Semifinal, semifinal, semifinal